Fala meu povo e aí gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui para o nosso canal gente nesse vídeo aqui de hoje ó vou mostrar aqui as alvas aqui se alimentando gente cheguei agora fui tirar esse cupim né hoje é quinta-feira 21 de dezembro aí ó e a gente tá aqui gente lutando com a criação já vai dar acho que duas horas e eu ainda tô aqui gente lutando com a criação ainda nem almocei cheguei agora como eu falei do mato fui tirar o cupim gente para nossas aves tá fortalecendo aí as aves aí né deixar as aves aí mais saudáveis mais resistente ó olha aí gente olha o nosso galão aí ó as galinhas aí comendo cupim cheguei agora gente agora agora do mato sai já um pouco tarde já era mais de 12 horas quando eu saí para tirar esse cupim né graças a eu consegui encontrar três cupim ainda tirei um grandão gente mas não deu para mim trazer aí eu deixei lá né mas olha aí gente as aves aí se alimentando do cupim ó as frangas aradas o frango botei ali na baia também gente tá tudo limpo aí como vocês estão vendo gente ó quintal aí todo limpo graças a deus a gente fez a limpeza ontem do quintal tá cheio de folha aí como vocês tinham vídeo nos vídeos anterior né mas graças a deus hoje aí ó tudo limpinho aí gente fica sempre caindo folha aí da mangueira mas já hoje eu apanhei um bocado né para não deixar ir acumulando sujeira aí no quintal aí eu tava aqui de manhãzinha não vou ali no mato tirar um cupim para as aves porque elas estão aqui não tem nada para elas comer aí eu fui atrás né gente de tirar o cupim ó mas graças a deus consegui tirar encontrei aí olha aí gente tá esse reprodutorzão aí ó vou mostrar aqui gente todas as aves se alimentando aí comendo esse cupim né gente como eu falei eu tirei esse cupim gente porque aqui começou a chuva né tá chovendo bastante aqui na minha cidade aqui na região né aí eu não vou fortalecer um pouco as aves deixar as aves aí mais resistente né porque a noite tá muito frio e também tá chovendo bastante né gente aí as aves tem que tá bem saudável bem resistente para ficar aí bem protegida das doenças né que for aparecendo aí no criatório que o inverno é assim é bom e tudo fica tudo verde mas também pode trazer algumas doenças né mas fiz a limpeza gente todo criatório aí como eu falei ó tudo limpinho aí para vocês fazer isso aí ó e as aves aí todas se alimentando do cupim ó olha aí gente que mais bonita aí ó elas gostam eu gente do cupim eu acho que essa galinha aqui acho não ela chocou gente ó ela tava comendo o cupim voltou para o ninho mais tarde de tardezinho quando eu for fazer a colheita dos ovos vou tá levando ela para largar o choco né junto com as outras que estão ali já presa para largar o choco olha a serangona aí gente como tão boa a seranguinha mais nova aí toda se alimentando vou mostrar aqui tiu 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 os outros frangos gente eu espalho o cupim por todo o quintal mas olha aí gente como ficou bom ó tudo limpinho ó vou só uma sacola daqui daqui a pouco vou tá pegando mas tá tudo limpo gente tá limpei a mão de todas as férias todas as as folhas que tinha aí né da mangueira a gente fez a limpeza aí ontem e graças a deus tá tudo limpinho aí só no jeito choveu gente bastante ontem até a tarde mas tá tudo bem graças a deus aqui com a criação né com a gente também aqui tá os pintos as franguinha gente ó mais nova botei aqui cupim também para elas espalhadas gente ó como sempre gente o macho é o que comanda né ó tão aí evoluindo crescendo bem tô comendo aí ó essa pretona aqui ela é assustada gente ó é uma das maiores mas eu tô vendo aí que ela tá com papo seco seco eu não sei porque que ela não comeu hoje porque que ela não tá comendo mas é os machos gente vou ter que tirar esse frango macho que fica beliscando aí acima atrapalha muito delas comerem né mas tem muito cupim aí que eu botei para elas ó no chão aí gente ó isso aí tudo preto é cupim ó essa baia aqui também tá limpa fiz a limpeza antes de ontem né e aqui tá a baia da seranguinha mais nova gente ó ó esse frango aqui gente está vendo ó esse frango aí carijó viu quem quiser tá querendo comprar aí adquirir ele engordar para comer como eu falei aí nos vídeos passados mas olha aí gente como cupim é bom ó elas gostam gente ó olha o mozigoto aí gente sem pena no pescoço né ó ela mudou aí as penas do rafão aqui ó o papo todinho já caiu aqui a outra pena chata ó muito bonita também gente vai ser essa galinha essa franguinha né 4 meses já hoje é tinha algumas aqui que tava cantando querendo já cantar assim para pôr né já para iniciar a postura apesar que agora que elas estão com 4 meses né gente vão completar 5 meses dia 4 dia 4 aí elas completam 5 meses mas logo logo elas vão iniciar a postura aí viu não vai demorar muito não então uma seranga já boa carcaçuda aí ó ó as pretas aí gente preto né com pena nos pés ó tá grande viu então com o papo meio seco parece que elas não quiser comer ou ir ração é porque fica preso aqui na gente na baia não tem muito o que elas comer eu tenho que ir atrás de inseto para elas e também agora vou estar atirando um verde né começou o inverno pode ser que pareça verde aí para as aves mas é isso aí gente vou mostrar mais agora ali as outras aves se alimentando vou lá para a baia nova lá mostrar lá as outras aves lá se alimentando vamos para lá olha aí gente os frangos como tão bonita os carijó tem esse daí que tá vendo e o meu polaxão ali que vai ficar aí no criatório né ó como o bicho tá grande gente olha o polaxão aí carijó é isso aí gente uma hora dessa vai dar acho que duas horas e eu ainda não almocei viu fui tirar cupim para essas aves minhas aves graças a deus gente são as aves bem alimentadas bem cuidadas mesmo e a gente se dedica aí de verdade com força mesmo olha aí gente que imagem bonita aí das aves se alimentando aí gente coisa linda todas comendo cupim gente a nossa criação aí ó será que elas gostam gente ora se não é isso aí gente vou dar mais um giro aqui pelo quintal aí ó você acompanha aí elas comendo se alimentando as carijó as frangas aí pé na chata as frisada todas no cupim gente eu não filmei eu em tirar gente porque eu queria voltar logo né porque já foi um pouco tarde aí como eu falei e eu nem almocei ainda né mas graças a deus consegui encontrar três cupimzão bom ó olha as pintadas aí gente ó essa daqui gente hoje eu vi o galo cobrindo ela essa pintada aqui então logo logo vai ter mais frangas iniciando a postura né como eu falei tem outras já aí querendo cantar para botar aí tá pretona aí ó então gente eu espalho o cupim por todo o quintal ó por todo o criatório aqui ó essa frisadinha aqui também muito top muito bonita olha as pintadas como tá linda gente ó apenas chata aí a frangona zona bonita os carijó o perdiz aí também outra frisadona aí gente a frisada mais nova top então top de verdade a frangas gente a criação graças a deus tudo limpinho gente bom demais os pintinhos aí também estão soltos daquela galinha pequena tudo comendo aí ti 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 eles gostam gente desse cupim viu olha a frangona preta ela tá meio quieta meio assustada porque o galo tá atrás de pegar a franga aí gente mais nova aí essa franguinha mais nova vamos ficando com medo né do galo aí vão se escondendo mas olha a frangona zona pintada aí gente como tá top também a branquinha aqui tá outra polaca aí comendo ração ó espalhei cupim também pra esse lado essa amarelinha também tava cantando querendo botar aqui tá o frangão branco ali tá as duas é choca botei também pra franguinha que tá presa ali né botei cupim pra ela agora eu vou aqui gente na baia das na baia das galinhas ali que tão na baia de reprodução olha aí gente ó os frangão aí comendo meu frangão aí frisado né ó mas a irmã dele aí o outro frango que é especial ali também tá comendo os pintinhos tão por aí ó comendo também tudo de papo cheio ranhagem de estourar olha o frangão aí gente como tá top ó esse frangão aí pena chata né caneludo carcaçudo tá grande de verdade então tá bom gente tudo limpinho climazinho bom esfriou mais né como eu falei deu uma chuva aí muito boa mostrar aqui pra vocês aqui a baia das galinhas de reprodução né botei cupim aqui pra ela gente dá até milho aqui ainda de onde que eu botei mostrar aqui a franga aqui gente olha como essa franga tá crescendo gente olha aquela franguinha lá ó que eu tinha cuidado dela né debaixo de uma caixa ela perdeu aí os perdos da cabeça as pendas né quase perdi o olho ó a galinha de pinto deu uma pisa nela um tempo aí quase que ela morreu olha como ela tá bonita gente ela vai ficar assim estilo puxado pro combatente mas tá com uma pluma muito linda gente se vocês verem pessoalmente ó tá linda gente e eu vou deixar ela aí né vai ser uma boa mãe com certeza ela parece ser fina maneira e vai ser mais uma aveia que vai servir pra gente botar pra chocar cuidar dos pintos né e também uma aveia que vai por também bastante até pra gente aí aqui gente tá a baia das galinhas de reprodução ó tá coberta aí tá aguentando a chuva aí graças a Deus hoje deu uma chuva até mais ou menos grossa a meio dia né por isso que eu demorei a tirar esses cupim gente mas aqui tá a baia botei bastante cupim aí pra elas aí tá o nosso polaxão aí pena chata cupim aqui gente eu botei foi muito olha aí ó torada aí que ainda tá vivendo no chão se mexendo e elas tão comendo isso aqui gente serve demais gente eu aposto muito nisso aqui gente no cupim pra me criar minha criação de galinhas pra prevenir aí contra as doenças né contra contra também contra o mal aí que aparece na criação né as doenças o gogo o cupim gente deixa as aves muito saudáveis muito resistente mesmo é e eu tô vendo isso gente que o cupim faz toda a diferença viu se vocês der aí a criação de vocês ó eu trouxe misturado trouxe cupim de asa trouxe cupim normal trouxe daquele branco trouxe do outro pequeno do maior ó a pretona aí ó tá querendo pôr gente já a pretona tá cantando pra pôr de manhã tava cantando olha como ela tá linda e aqui tá a pena chata vamos já dar uma olhadinha aqui no ninho gente olha a pena chata a gente gosta de cupim a baita de uma galinha em ração aí pra elas bebedouro aí com águazinha fresca fria à vontade aí pra elas também é bom demais gente criar isso aqui criar galinhas gente olha a largura dessas galinhas gente olha os papos aí tudo cheio graças a Deus olha como são grandes as minhas aves aí as galinhas ali tá a vermelha também ó a galinha muito carcaçuda muito grande e a preta aí nem se fala olha a grossura das costas dessa galinha aí o tamanho dela né bem redondinha mas é grande larga então é isso aí gente fortalecendo aí a saúde das aves com cupim né dando cupim aí pra nossa criação caipira agora que os alvos vão ficar bons viu gente o sabor do ovo a sabor da carne da galinha também melhora muito cupim né e a qualidade que os pintinhos nascem também né gente os pintinhos nascem todos fortes todos saudáveis todos resistentes porque a resistência gente dos pintos aí a qualidade dos pintinhos né pra crescerem bem já vem disso aqui né dos pais né se você tem um galo uma galinha matriz ou um reprodutor bom se ele tá saudável bem saudável bem resistente bem cuidado bem tratado bem alimentado isso aí gente você tem sucesso na sua criação de pintinhos na hora viu aqui é difícil morrer pintinhos gente os pintinhos também que eu vendo aqui que eu vendi eu não fiquei sabendo de morrer assim nenhum por doença né por mal porque gente é os pais das aves que são bem cuidados bem alimentados entendeu e são as aves que nunca adoeceram essas aves aqui a maioria da minha criação nunca adoeceram então gente os pintos aí puxa os pais né a saúde dos pais olha aí gente a galinha zona tá top essa daqui também tá bonita gente olha a pintada zona aí aí é linda de verdade viu sol esquentou gente tava frio aqui mas abriu o sol aí viu vamos aqui dar uma passadinha aqui no ninho gente ver se tem ovos aqui a ração aqui gente molhou um pouco aqui é bom que elas gostam de comer a ração um pouco assim molhada só um pouquinho assim molhada já tá abastecendo mais o bebedouro mas ainda tá cheio olha aí gente o ninho aí olha como é que tá o ninho aí tá boa demais gente a produção aqui da minha bairro viu é só sucesso graças a Deus olha o ovão aí dá pena chata gente olha esse ovo aqui é da pena chata daquela galinha amarela ali das penas rupiadas um ovão comprido gente a sazadeira ela botou hoje e essa aqui é da pintada bonitinha ovinho redondinho graúda e vamos juntar pra chocar viu gente hoje ela tá passando ali na bandeja de ovos eu acho que eu vou refazer uns 11 ou é 12 eu quero botar uns 3 ou 14 pra chocar a gente tá vendendo aí os pintos né ou ficar aqui na criação vou ver aí ainda o que que eu faço mas tá aí gente muito cupim pras aves comer tem aqui pra nossa baia aqui de reprodução tá o nosso galão aí ó comi mais cupim aí já comeu tá comendo e é isso aí gente é correria total viu agora eu vou cuidar aqui só mostrar mais alguma coisa ali pra vocês das aves que estão ali atrás mas agora o sol abriu gente dá bem que deu tempo eu ia tirar esses cupim o sol tava frio mas agora esquentou olha aí gente como é que tá o tempo o clima aí tá quente tá quente de verdade essa franguinha aqui gente hoje de manhã ela tava cantando ó ela tava cantando de manhãzinha caçando canto pra por olha a polaca aí gente que linda essa polaquinha também ó franguinha nova aí tá crescendo as penas do rabo bastante pena nos pés também então gente a criação aqui tá bem tá boa né graças a Deus a pena chata aí também ó parecido com o índio gigante aí ó tá top e as pintinhas que tão soltas aí também comendo cupim gente ó então é isso aí gente vou cuidar aqui tomar um banho e comer aqui alguma coisa né almoçar a pena chata aí gente ó tá querendo voltar a botar também ela tá rachoca né graças a Deus largou o choco minha polaquinha aí é pena chata e é isso aí gente mostrando aqui pra você as aves alimentando aí comendo cupim viu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal né compartilhe nossos vídeos com os amigos e é isso aí gente tamo chegando a 7 mil inscritos aí eu agradeço a cada um de vocês né agradeço a Deus e a cada um de vocês que é inscrito aí no meu canal a gente tá chegando aí a 7 mil se Deus quiser a gente vai chegar logo logo falta pouco e vamos em busca dos 10 mil 10 mil 20 mil 15 mil até onde Deus permitir né gente obrigado aí gente a cada um de vocês viu e um alô aí pra cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui viu deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações valeu meus amigos até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço é bom demais gente cuidar dessas aves e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL